Então, meu povo, beleza, beleza, aqui a nossa painel, claro que tá com alguns desgastes no tempo, normal, né? Deixa eu pegar aqui, vamos rodar, aqui, esse trabalho aqui, eu quis deixar ele pra depois, não executar agora, né? Em vista daquele, onde eu tirei, ele já saiu, o senhor ficou muito feliz, né? Se gostou da limpeza, não, e aqui eu também, eu vou deixar assim também, né? Vou deixar limpinho, bonitinho, esse daqui é o equipamento do Eduardo, aqui a gente vai ter grandes trabalhos pra executar, tá certo? Bom, pro risco também não ficar grande, eu vou ter que fazer um uploader pro YouTube, né? E aí a gente vai ter um grande trabalho, a primeira coisa aqui, eu vou tirar esses fios todos aqui, né? Tirar o módulo, né? Com o módulo fora, eu vou ter mais espaços pra ser, pra fazer o trabalho, né? A gente vai ter um trabalhinho aqui, de colocar essa placa no lugar, ele tá totalmente fora, né? Tá uma bagunça aqui, né? A gente vai botar isso tudo no lugar pra ficar chupetinha, entendi? Deixa chupetinha, deixa organizadozinho, porque é uma coisa que eu falo pra vocês, amigos, não adianta aqui, não adianta, porque tem muita gente que faz compra e venda de equipamento, né? As vezes é sepulcro caiado, bonito por fora, é uma bagunça por dentro Então eu vou contar pra vocês, gente, que pra mim, tá? A gente dá valor, mas eu pego todo tipo de equipamento, mexido, tá? E o não mexido Os mexidos, claro que eu vou colocar no lugar toda essa fiação aqui, né? Agora, é... Claro que os fios aqui eu vou colocar tudo no lugar, deixar bonitinho, padrão gradiente, tá? Isso porque daqui a 10, 20 anos, 30 anos, se caso ele venha dar defeito, porque a garantia desses capacitores, né? É... Tá meio que projetado aí pelos seus 30 anos, como é o próximo recap, o aparelho pode dar defeito Mas por que dar defeito? Porque o técnico quer? Não, o técnico não quer, o técnico quer que ele dure bastante Mas às vezes, algum transistor pode queimar por uma negligência Não da pessoa que mandou fazer o serviço comigo Sim, se ela, porventura, precisar vender o equipamento e passar pra uma outra pessoa Então, aí vai precisar Olha só, essa terra é aqui Olha só Olha só Essa terra é aqui Então, aí a pessoa pode É... Queimar, né? Sem querer queimar por uma negligência Não é que o serviço ficou bom Ficou ruim Ele ficou bom Sim Não tenho dúvida Mas Pode acontecer isso Tá Mas aí a gente vai colocar no lugar Outra coisa que eu tô vendo aqui, ó Isso daqui não é o original, mas Não é o original, mas Vou ver aqui, ó Olha só O cara O cara, se ele quiser manter Eu vou falar aqui pro Eduardo Eduardo, se você quer manter esses pornes de caixa Deixa assim, tá, meu irmão? Deixa assim Porque se você quiser Quiser Colocar isso no original, bonitinho Que eu consegui esse painel Porque a pessoa Olha só A pessoa rasgou o fé Pra poder entrar perto Aí ficou feio Ficou feio Certo? Mas vamos que vamos O show não pode parar Depois vocês comentam aí Como tá A qualidade de imagem Dessa câmera aqui Na Meu celular Parei de tremer, né? Parei de tremer O celular tem Tem estabilização instantânea, né? Então Eu posso sacudir Mas Aquilo que ficava tremendo 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 Não acontece, né? Aqui tem um Bom Boa estabilização Não estou Não estou Mais usando Celular chinês Mandei a China Pra as fábricas Entende? Eu ia Tava querendo trocar Celular Eu comprei um LGzinho Um LGzinho Aí depois vocês Falam aí O que vocês acharam Aí da 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 qualidade De imagem Então Aqui as Primeiras impressões Do model 360 Gravado Na Na câmera Do LG Né? O novo aparelho Aí que eu vou Dar pra trabalho Né? E vai ser de grande Ajuda Porque a qualidade Cara Olha só Olha só Ele pega Ó Pegou O foco Não desfocalizou Vamos botar aqui Pra próxima Vamos ver O zoom Da câmera Do celular Olha só Olha só Mas é isso Meus amigos A GVintage Eletronica Agradece A sua Visualização Muito obrigado É isso É assim Oi Fó Fó Sí Ah O Ah 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom povo, eu cheguei aqui retirar, né, retirei o, enquanto eu tava vendo o vídeo lá, né, que eu vou postar daqui a pouco, eu já tirei, já tirei aqui o, a base amplificadora, né, Enquanto eu vou fazer a base amplificadora, depois eu vou botar isso no lugar, né, coisa feia, coisa feia, gente, Ó, se você é técnico, nunca faça isso não, cara, não faça isso, faça aí o fio, olha, eu vou utilizar, porque ele não está quebradiço, não está ressecado, dá pra utilizar, olha só, olha só, O cara nem, nem, ó, o cara nem, nem soldou, emendou mesmo Gente, isso daqui dá uma perda danada, aí você diz, não, meu som está meia boca, é claro Fio fino, fica como uma resistência, né, vamos ver o aterramento, o que que o cara fez esse aterramento aqui, ó, ó, emendou, vamos soltar Olha só É, isso daí é o famoso técnico fita isolante, ó, a linha de 70 aqui, ó, ó, dá mal contato, você sabia que você pode perder o teu equipamento, todo o teu trabalho por causa disso? O que que a gente vai atualizar? Esse aparelho aqui, em 130 volts, trabalha com 48, então você pode até usar capacitor de 50 volts, ah, mas por que é 63? Porque tinha esse problema de safra, dentro da gradiente, você vai encontrar muita linha de 25 volts com capacitor de 50 Muita fonte trabalhando com 45, capacita de 70, era o que tinha disponível, é o que tem pra hoje Conhece essa, 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 esse ditado? O que tinha no mercado, o que tem pra hoje, meu irmão, era o que você tinha de usar, entende? Então aqui, mesmo que eu saiba que ele trabalha com 45, 48, posso botar aí tranquilamente um de 50 Mas, diante do mercado aí, que se você vai comprar num varejão, até mesmo que eu compro no fornecedor Às vezes a gente não tem, é, disponibilidade da peça Então, às vezes, você vai ver, né, assim, algum equipamento Algum equipamento que você pegar aí, consertado por mim, você sempre vai ver Um capacitor com uma voltagem maior, né Eu, por mim, se desse pra colocar tudo de 100 volts, eu colocaria, tá Mas, vai depender muito da safra do fornecedor Por quê? Às vezes, o fornecedor tem o de 100 volts e tá encalhado Então, ele acaba saindo mais barato pro cara desencalhar Ele coloca da voltagem de 50 volts, né Aí, claro que eu dou preferência o de 50, porque o SR é bem melhor Também, né Aqui trabalha com Aqui é a placa de pré 4 capacitores de 10 por 50 1 capacitor de 25 por 1000 E 2 capacitores de 100 microfarads por 50 Essa placa aqui, do Tony, é o que compõe Aqui nessa placa aqui, que fica aqui no canto Né, aqui Você vai encontrar 1,470 por 25 2,25 por 1000 E 3 capacitores aí de 100 microfarads por 25 Como eu tenho também 4 capacitores aqui Se não for Vamos sacar aqui Se não for 2.2 Ele é 10 microfarads por 25 Vamos ver na prática Vamos ver na prática 10 microfarads por 25 Então, você aqui pode utilizar também 4 capacitores aí Essa placa aqui tá solta Por que tá solta? Ah, tá faltando um encosto A gente vai providenciar Isso não pode ficar assim, gente Aqui é o que? O que vai aqui? Aqui vai um parafuso Travando, né Eu tenho um encosto Para ele ficar assim E não Então, a gente vai corrigir todas essas Essas falhas Que a gente vai vendo aqui Isso daqui Essa placa Aqui faz o crossfader Do toca-disco 1 E o toca-disco 2 O bom é que os T-9 estão Estão saindo com uma certa facilidade Para o meu amigo Dinei Eu não precisei tirar o painel Não precisei tirar o painel Mas Não tinha necessidade Mas se eu fosse precisar tirar Eu ia ter dificuldade Porque tá muito preso Muito preso Ó Aqui é final T-9 Colado Gente Isso daqui Vocês tem que entender uma coisa Tá Que Esses botões aqui Isso não se cola não Tá No máximo Uma cola de silicone Superbonder Alguma coisa Não vai tacando É Não vai tacando aqui Não vai tacando aqui Não vai tacando aqui Cola Desse clamato Chamado Superbonder Porque Vocês tem que pensar Na pessoa No futuro Né Como vai tirar Porque cola Esse tipo de cola É muito bom Você pega Pá Colocou lá Agora Pra soltar Mesmo Olha só Aqui Tá sem uns parafusos Então Aqui Esse painel Aqui do 360 Ele Entra meio Sanduichado O que é Sanduichado É que ele Entra muito justo Muito justo Ó Tá certinho A gente tirou Porque a gente Vai ter que depois Ver aqui Como ele Tá se comportando Né Mas o importante É que Esse interruptorzinho Tá com problema Então Agora Ficou Show de Bola Então A gente Vai botar Agora Pra que Também O vídeo Não fique Longo Demais Né Eu vou Voltar A fazer Os flashes Desse aparelho Certo Meus amigos Então Isso daqui São as primeiras Impressões Eu acho Que é as segundas Impressões Porque a primeira Foi no celular Né Que eu mostrei Pra vocês E agora Estou mostrando Mais de perto Né O Mais de perto Aqui O equipamento A G Vintage Eletrônica Onde o seu Vintage É a estrela Principal Agradece A sua Visualização Muito obrigado Vamos dar Uma olhada Aqui Ah Esse é o celular Que eu fiz A gravação Do flash Com ele Ficou muito bom Muito legal Ter as imagens Temos Só ter mais cuidado Pra ele não rachar Vamos lá Vamos falar Dessa placa Aqui Bom Eu sempre falo Pras pessoas Sempre De montar Né Fazer Padrão Padrão Gradiente Né Primeira coisa Olhando aqui Pra base A montagem Dessa base Tá errada Não é assim Tá Não é assim É por isso Que colocaram Até Um Knob Aqui dentro Tá Pra não Fechar Curto Porque A montagem Foi montada Errado Então Sem medo De ser feliz Né A gente Vai desmontar Né Desligar Aqui Vamos tirar A plaquinha Aqui eu tenho 4,47,16 Tenho aqui 2,100 Tenho 2,470 Por 16 Então a gente Dá uma olhada Aqui Sempre por Vez e dúvida Eu troco Esses transistores Aqui também Que é o 5,4,8 E 5,5,5,8 Mas eu acho Que no esquemário É 5,5,7 Com 5,4,7 A gente muda Também Tá Dentro De um Recap É simplesmente Trocar O Trocar O Capacitor Se troca Transisto Aqui também Mas pelo menos Aqui Tá Como Original Isso daqui é o CA3083 Tá Esse integrado O que que é o 3083 Ele só tem Transisto Tem o primeiro Primeiro amplificador O diferencial Né E o Transisto Pra regular A sua Polarização No outro Canal Não tem Então é Feito Com 5,4,8 Aqui do lado Vamos tirar Tirei Aqui Pronto É retirado Vamos tirar A plaquinha Técnico Preferiu Ligar Sem Nada Contra Tá Mas Poderia ter Passado Por dentro Da placa Não Precisa Assim Por quê Porque É muita Área Pra quando A tampa Fechar É muita Área Pra Acabar Que o Fio Venha Ser Mastigado Tá Deixa Mais Próximo Aqui Diminuir Um pouco A distância O foco Dessa câmera É mais Demorado Aqui Do celular O celular É muito Rápido Dizem aí O próximo aparelho Que eu vou Mexer Antes do Sansui Eu tenho Que até Botar Um Vídeo Aqui De um Sansui Que eu Fiz As primeiras Impressões Até Da semana Passada Tá Semana Passada Nessa É Que eu mentor Nessa Existe Os fios estão originais Da placa, são originais Mas eu vou Organizar eles Para eles ficarem padrão Vamos soltar aqui A placa não está uma das piores Está bem conservada Apesar Do som estar meio zoado Vamos botar um pouco de sol Aqui 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 Vamos lá. Porque esse fio aqui, esses fios, eles não são soldados por baixo. Tem alguns aparelhos que eu até soldo por baixo. Quando está muito, esses ilhóis aqui, está muito oxidados. Aí nós vamos tentar soldar por cima. Então, vamos lá. 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 Peguei aqui um óleo para a gente... Para a gente tirar um pouco da sujeira no encardido da placa. Então até com esse papel a gente vai ver com a sujeira que a placa sai. E esse álcool que eu estou usando ele é o hidratado. Porque o isopropílico está meio que em falta. E o que tem no mercado inflacionaram muito. Um litro que eu pagava aí 20, agora 25. Então eu estou continuando a fazer a limpeza aqui da placa. Vamos escorrer aqui. Muito suja né? É um verniz meio velho. Resíduo de capacitor já vazando. Ele fica com esse aspecto né? E aí? 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 Isso prejudicando até a saúde do aparelho. Bom povo, continuo montando aqui, agora com a pasta térmica trocada, toda limpa, toda limpinha, montado correto na base aqui, é assim tá vendo, essa aqui são os dissipadores da frente, é onde ficam os PNP, os traseiros geralmente os cabos são até um pouco mais longos, eles vão fazer isso daqui, eles ficam na parte traseira, traseira, vai dar uma voltinha pra pegar aqui eu vou fazer esse take em gravação, pra gente fazer o trabalho de troca, troca das partes, das pastas térmicas, certo, e do transistor que tá aqui. Observa que na sequência aqui dos fios, geralmente os fios mais grossos em calibre são os que que é da parte emissora, os mais finos geralmente são as bases, certo. porque ao fazer esse trabalho aqui eu me preocupo muito em trocar a pasta térmica. que a pessoa vai começar a usar o lente, e a gente nunca vai saber se a pessoa vai usar em uma certa altura, é mesmo para que o transistor ele não convenha, geralmente aqui não fica o cabozinho, a configuração é colocado amarelo para base, emissor para o marrom e coletor para vermelho, certo. Então, vamos continuar a desmontar o transistor, os transistores dessa M360 tá tudo original, certo. E é manter a originalidade, o cliente poderia, poderia colocar os MJ da vida aqui, mas não tem necessidade. São os mesmos transistores que é utilizado no A1. são os transistores da Toshiba, eles estão todos oxidados, mas isso não interfere na qualidade sonora, o que interfere na qualidade sonora é a qualidade do seu capacitor. Qualidade, eu digo, nem é a marca, a questão dele estar novo ou não. Então, com muito cuidado, separar aqui as portas, as plaquinhas, sempre para cima. limpar aqui, limpar aqui, limpar aqui. limpar aqui, limpar aqui, limpar aqui, limpar aqui, limpar aqui o transistor, limpar os terminais. E ele não está tão ressecado Mas A gente troca Reaperta Confere 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 a polaridade Se está em curto ou não Isso tudo faz parte do trabalho Esse é o famoso 2SD688 Tá bom Tá bom Agora Emissão e coletor não conduziu Perfeito Eu vou colocar Eu vou usar O que cada miro Vou colocar Ei Eu vou colocar Tá certo? Acaba sempre sobrando Mas isso não tem Problema Abaço E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Está aqui. Agora falta a plaquinha. Aqui está me dizendo 548. Vamos usar o 548. Isso é muito importante. Por que eu troco isso? Porque a configuração desse diodo aqui. Ele está... Ele só tem a função de ser um sensor de temperatura. Se enquanto ele vai mais esquentando a junção do vaso e emissor, coletor e emissor. Ele vai diminuindo. É como se fosse um curto. Seria a mesma coisa que o PTC. O PTC era uma resistência. Mas como foi sumindo isso no mercado, na indústria eletrônica. Então eles já não configuravam isso. Espera aí que eu fiz bobagem aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É uma coisa. Tive que tirar. Tive que tirar. E... Então, vamos lá. Tá tudo certo. Vou dar uma só limpeza pra tirar a borra. Então, tá aqui. Tá tudo certo. Só tem a única função de ser um sensor de temperatura. Tá tudo certo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos furtar o primeiro grande. Não é tudo bem, não tem problema. Porque o outro vai encaixar aqui. E vai ser montado assim. Certo? Mas vamos fazer agora esse lado aqui. Então, vamos lá. 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 limpo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. M3 coletor. M3 coletor. M3. 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 M1. M4. M3. 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 M4. M3. Vamos lá. Aqui também, o que eu vou fazer? Vou pegar. Vou pegar o chupete. Vamos lá. 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 Tem gente que espera que você pode esperar aquecer para dar um aperto final. Alguns aparelhos que precisam fazer isso. Nem todos, como você está usando pasta de prata, o calor consegue dissipar. A mesma coisa, o fio fino, nesse caso o emissor é o verde. Pouco de soda. Vamos lá. 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 Base de emissor. Tudo certinho. Agora vamos fazer 548. 548. Vamos lá. 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 Aqui parece que faltou, mas não. Aqui monta a placa do pré. Aí depois de você, depois de todo montado, você parafusa. Aqui eu botei um em cima, eu vou botar esse aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo. Aqui, isso é bem mais distante. Aqui eu vou botar esse aqui. 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 Olha só, olha o trabalho, fica bem profissional né, os fios estão aqui, esse daqui é NPN, então azul base, branco coletor e verde, branco emissor e verde coletor, certo? Esse daqui que é o NPN, então a base sempre é a mais fina, então cinza, marrom emissor e coletor é o laranja E aqui, amarelo é a base, emissor é marrom e vermelho é coletor, então tá certo aqui Tá sem estabilidade aqui, mas vai entrar na parte do pré Tá faltando um pouco Dá uma melhorada aqui que tá faltando Dá um chão parafuzir porra E aí Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está show, é assim. É padrão de qualidade de gradiente. Para ficar exatamente como é o original. Deixa eu montar assim. Estou aqui finalizando o gradiente 360. Agora eu vou fazer um paninho com água, né? Passar aqui para tirar, ver se tira esse encardido daqui, né? Vamos dar uma olhada aqui por dentro. Como se encontra o serviço realizado, feito, trocado todos os capacitores, né? Aqui que eu retransitorezei também. Os transistorzinhos aí de baixa potência. Troco também da fonte. Geralmente essa fonte dá problema, né? Os transistores aqui da proteção também foram tudo trocados. Acima de tudo limpo. Está realmente limpo. Tudo aqui fixado. Nada solto. Tá? Foi realmente... Realmente colocado tudo num lugar fixo, certo? A placa, a plaquinha, né? Aqui está fixa. Tem que dar uma apertadinha lá, né? Porque eu precisei soltar, então tem que apertar o parafuso para... Existe um parafuso que liga essas duas placas, né? Depois eu vou providenciar elas, certo? Providenciar elas, para elas ficarem fixas. Mas o importante é que o serviço foi realizado com muito, com muito cuidado, né? Mas a placa amplificadora aqui estava tudo solto, estava tudo feio, né? O importante é que está todo no lugar, né? E vamos observar aqui, né? Vou botar um áudio para vocês. Bate forte, bate forte, bate forte. Deu uma saturada aqui no grave, porque as caixinhas... As caixinhas, as caixinhas aqui de teste, elas não são de médio grave, não são de grave. Então parece que não tem grave, mas tem grave. Espero que agora vocês possam ouvir o áudio bem melhor do que estava antes, certo? Mas é isso, vamos que vamos! Mais um Model 360 do meu amigo Eduardo, finalizado aqui na AG Vintage Eletrônica. Aonde o seu Vintage, é a estrela principal, agradece a sua visualização. Valeu!